Bom, hoje foi um dia bem produtivo para a gente, assim como todos os outros dentro da academia. A gente visitou pela manhã uma corretora de investimentos chamada Lifetime, que tem uma parceria, hoje o BTG Pactual é dono de uma porcentagem grande dela, se não me engano 49%, 50%. Então é uma corretora de investimentos que traz para o agro soluções de investimento para ser feito, essa parte também de proteção patrimonial, então eles fazem. Depois a gente visitou o BTG Pactual mesmo, que é uma nova fonte também de recursos para o produtor rural, onde ele pode buscar dinheiro emprestado, sair um pouco dos bancos tradicionais. E agora à tarde a gente visitou a B3, onde a gente aprendeu sobre as opções de travamento, que a gente pode travar direto na bolsa, ficar mais isento de risco, não que se exime totalmente qualquer risco, mas ajuda bastante a se eximir desses riscos, não tendo travamento desses custos, do seu grão travado. Então isso permite que o produtor consiga ter menos risco durante a operação da sua lavoura. Acho que aqui em São Paulo é o mercado financeiro da América do Sul, então as pessoas vão ter essa oportunidade de conhecer hoje aqui com a Lifetime, com o BTG. Nós vamos ter uma palestra com o Mansueto, que vai ser de extrema necessidade para o nosso dia a dia. Vai ter uma importância muito grande nisso tudo. Acho que o produtor vai hoje ver realmente o que acontece no mundo financeiro. É muito importante os estabelecimentos financeiros, como a B3, se aproximar do campo, faz parte da nossa missão, aproximar a Faria Lima da vida real do campo, das lavouras, e vice-versa, trazer as lavouras para a Faria Lima. Mostrar um pouco a importância das nossas ferramentas e como afinal o produtor rural pode se beneficiar em conhecer melhor. Eu espero descobrir e negociar os produtos da B3 para aprimorar seu negócio, segurar valor, gerar mais valor e afinal contribuir no crescimento do setor agropecuário do país. É algo que nós não estamos acostumados a lidar. No nosso dia a dia nós não temos esse convívio, essa rotina. Então é interessante a ProSoja trazer os agricultores para cá, para nós conhecer esse mercado, como que funciona essa atuação e começar a aprender para lidar com isso, gerando maiores investimentos para nós. Música 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 Legenda Adriana Zanotto